Então, item 2, processo 48.559.08.2012.47. Reajuste tarifernal da CAIOA, distribuição de energia SA, a vigorar a partir de 10 de maio de 2013. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Caso muito parecido com o anterior, até porque a empresa também está sob intervenção, mas os números são razoavelmente diferentes. Primeiro, começo no item 7. Conforme nota técnica 146 da SRE, o efeito médio ser percebido pelos consumidores da concessionária é de 11,75%. Isso resulta de um R&T econômico de 12,12%, sendo que 10,32% a variação dos custos da parcela A, 1,80% dos custos da parcela B. Aí tem a distribuição disso, temos médio para o grupo de consumo, 10,78% para o grupo de alta tensão e 12,10% para o baixa tensão. Exemplo do caso anterior, aqui também em função de problema de qualidade, a parcela B tem uma atualização de um valor que é menor do que o que deveria ser. deveria ser 5,83%, passa a ser apenas de 5,66%. Nesse valor tem o IGPM mais o fator X, que no caso da Caioá era de apenas 1,47%. E mais uma vez, exemplo do caso anterior, o principal impacto é a compra de energia, só que aqui no valor bem maior do que no caso anterior. A variação foi de 18,37%, e o impacto no IRT de 10,15%. A explicação é a mesma, compra de energia, também já falei do impacto, e novamente o efeito é o contrato de energia nova, em função do valor do PLD, que é o mesmo do caso anterior, o contrato por disponibilidade, acaba afetando de maneira significativa o valor da compra de energia da empresa. Aqui no item 13, isso é explicado. A empresa tem um montante razoavelmente elevado, o contrato de energia nova, 38,2%, provavelmente uma grande parte disso, contrato por disponibilidade. Aqui tem os gráficos, com a composição da receita, com e sem tributos, tem o efeito benéfico ao consumidor, no item 17, da neutralidade de item da parcela A, um impacto reduzindo de 0,42%. Aqui tem as mesmas explicações para o caso do uso da CVA do mês de fevereiro, também para essa empresa, que a minha sugestão é de que a diretoria, exemplo do caso anterior, acate o pleito da empresa. No caso da Caioá, esse valor é de pouco mais de R$ 1,1 milhão, e R$ 100 mil, o valor de fevereiro, ainda sujeito à liquidação no âmbito da CCR. Também no caso dessa empresa, teve um pedido de reconsideração contra o processo de revisão tarifária, estou no item 23, que a diretoria acatou parcialmente, se dá um valor de quase 1,4 milhão, com um impacto de 0,52% no IRT. Diferença entre o que foi pedido e o que foi acatado. Aqui as explicações já dadas pela CVA. Também a empresa está em inadimplente, mas tem o respaldo da Lei nº 12.767, para que possamos aplicar o reajuste. Diante do exposto, que conta do processo é listado, voto pela emissão de resolução, com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da Caioá, a partir de 10 de maio, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 11,75%, sendo 10,78% para os conectados em alta tensão, 12,10% para a baixa tensão. Isso decorre de um IRT médio de 13,59%. Fixar a turma, estabelecer a receita anual referente às instalações de conexão, provar os valores da previsão anual de encargo sobre o sistema de energia de reserva, homologar o valor mensal a ser repassado pelo Eletrobras a Caioá, para custeio do subsídio retirado da sua tarifária, e homologar o valor a ser repassado em parcela única pelo Eletrobras para a cobertura do saldo da CVA de energia e de encargo do serviço sistema. Em discussão. O que chama atenção nesse processo, que foi até mencionado pelo relator, é a questão do custo da compra de energia, que dá um total de 10,15%. Pelo que me lembro de todos os processos que tratamos aqui no colegiado, esse me parece ser um dos maiores. 10,5% e a gente, o Divaldo coloca aqui, provavelmente a explicação para isso, é um aumento substancial na compra de energia nova. Teve um aumento de 38,2% entre o processo passado para este processo. E no processo tarifário anterior, essa energia era valorada a 175 reais, e passou a ser valorada agora a 219 reais, um aumento em preço de 25%, e um aumento em quantidade de energia de 38,2%. Então, isso faz com que o mix da Caioá saia de uma média de 120,27 reais no ano de 2012, para um valor médio de 140,53 centavos, de acordo aqui com o voto do relator, o doutor Divaldo, uma variação de 16,84%. É uma variação significativa no custo de aquisição de energia, e isso se reflete na composição da receita da concessionária com tributos, onde a gente observa que o custo da energia alcança o valor de 43,80% da tarifa de energia da Caioá. Isso significa que o consumidor da Caioá, ao pagar uma conta de luz de 100 reais, 43,80 reais é somente para custear a aquisição de energia. Essa concessionária, se a gente fizer uma média, ela está em um expoente superior na questão da aquisição de energia. Tem que ter que verificar com a própria concessionária, ver algumas medidas para mitigar isso. Também isso me chamou a atenção, que, como foi já isso, complementado pelo doutor André, realmente o custo de energia motivado por esse comportamento, que ele substitui em grande medida a energia existente, mais barata, por energia nova, e a variação do preço também, que ela certamente tem um volume de contato por disponibilidade maior proporcionalmente do que a outra. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. O Câmara do Diretor decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas da Caioá, distribuição de energia, a partir de 10 de maio de 2013, que conduz ao efeito médio, a ser percebido pelos seus consumidores, de 11,75%, fixar a tarifa de uso e sistema de distribuição, estabelecer a receita anual referente a instalações de conexão, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviços de sistema e de energia de reserva, homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da Caioá, para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária, e, por último, homologar o valor a ser repassado em parcela única pela Eletrobras da Caioá, para cobertura dos saldos da CVA de energia de encargos de serviços de sistema. Próximo item. Obrigado. Obrigado. Obrigado.